Salve, salve galera do Marguerite Club, Marcelo Reis aqui na área, fazendo uma revira aí do parceiro Reynan. Fala galerinha, de boa? Isso aí, vamos falar hoje a pouco do meu Marguerite Club, meu caveira, um lindo Marguerite Club, cara, pra você que gosta da temática aí de caveira, rock'n'roll, derivados, cara, vale a pena, ele é muito lindo. Os detalhes, cara, tem detalhe até dos dentes aqui, ó, os dentes se desfazendo, o acabamento dele é muito bom, tem umas cobras aqui, quem tá filmando é um tretinho aí, amaralzinho, muito bonito. O roche dele, pra vocês darem uma olhada também, ó, o roche é aquele convencional, né, aquele que vem no KM, quando você compra no Namur, só que é de cabelo. Tem até esse roche aí no mercado aí pra caralhar, que é muito bonito também, só que a gente pula nele, né, adaptamos, colocamos um alien, uma brazuca, uma brazuca. A mangueira que vem é meio bandarosa, é aquela clássica, antigueira lá, que nunca fumou, que é a primeira pedra. A mangueira simples, pícara de madeira. E aqui estamos fumando os Cali Green Sweets. Cali Green Drops. Nova linha da FANTASER. Da linha Trendsita, a gente mostrou semana, semana passada aí, a Trendsita de uma, né, a G6 Grey. A gente tá mantendo essa linha. A essência é muito boa, cara, o cheiro é sensacional, a fumaça também, o gosto, particularmente gostei bastante, né. E vamos às notas aí. Ele, só falando do narguilha ainda, ele tem um respiro. Respira. Tem um respiro aí. Dá uma soltada no respiro aí, só pra galera ver que é um respiro que funciona mesmo. Peraí, tá lá, ó. Respiro tranquilão. Toma cuidado, porque acho eu que ele só me abre. Pela primeira vez que a gente tá fumando aí, dá um coro no lumbia, cara. É um narguilha e dá um parecidíssimo, puxado no lumbia. Estamos fumando com o diffuser aí, não é? Eu já discordo um pouquinho. Eu acho que chega perto do lumbia ali, não chega a ganhar. Ainda mais se tiver um bambino aí, que é pequenininho, um treti, moza, cara. Eu acho que tá no nível aí. É verdade. Quanto à essência, muito boa. Lembra aquele mouse de uva verde que a gente compra aí nas bombonieres. Muito bom. Não é todo mundo que vai gostar, claro. Uma controvérsia, mas é uma essência muito boa, cara. Moutreta mesmo não gostou. Você gostou, Moutreta? Nem um pouco, né? Nem um pouco, né? Então, eu já gostei. Pro gosto eu vou dar uma nota 8. Fumaça? Bom, a gente tá fumando um... Não é um KM, não. Um Namor, nem nada, mas dá pra atribuir aí. Eu dou uma nota 7 pra fumaça. A linha da Trendsita é o terceiro fumo que eu tô fumando. Parece ser uma linha mais suave, né? Mais suave. Uma linha mais... Mais tranquilinha mesmo, assim. Mais suave de puxar. O corte é o básico ali da Fantasy. É o tradicional. É o tradicional, aquele vermelho, melado. Aquele básico. Corte nota 8. Duração eu dou uma nota 8 também. É isso aí. Eu vou dar uma nota pro cheiro. Nota 10. Cheiro muito bom. Foi a que eu mais gostei. Da ter essa linha nova aí da Trendsita. Né? A fumaça. Vamos dar as... O motivo aí até que eu larguei aqui que nós estamos fumando. Vou dar uma nota 8. Dá uma fumaça até que densa. Mais densa que a outra, né? Mais densa que a outra. Mais da mesma linha. Né? O sabor muito bom também. Vou dar uma nota 8. E a duração... Já fumei ela em outro narguilho. Já fumei ela no nábulo. Vou dar uma duração 9 pra ela que dura bastante. E o gosto fica até o final. E o corte? E o corte é um tradicional da fronteira. É muito bom. Eu gosto, particularmente. Gosto muito. Tô uma nota aí pro corte e uma nota 9 também. Né? E é isso aí, galera. Pra quem não conhecia isso, né? A guilha aí tá conhecendo. Muito interessante. Tem umas cobras no meio das cabeças. O acabamento dele é perfeito, né? Não tenho o que falar. Aqui é como se fosse uma vela derretendo. Aí você pode pegar os detalhes aqui, ó. Como se fosse uma vela derretendo. Né? É uma guilha do mal, velho. Muito legal. Rock'n'Rom, velho. A telha sonora até diz aí o que que é esse ali. É sensacional. O vaso. Também. Muito legal. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Por hoje é só. Por hoje é só. E é isso aí, galera. Um abraço aí pra galera. Um abraço pra todos vocês. O que que tá filmando aí? Andrezão, o seu tá chegando, irmão. É nóis. E é isso aí, pessoal. Até a próxima review. Falou, galera. Abração.